A gente começa mostrando que a Receita Federal anunciou o fechamento da agência de Jales a partir do dia 6 de julho. A medida acontece depois do corte de parte da verba que o governo federal destina ao órgão. Por conta disso, o Ministério Público Federal da cidade decidiu investigar os motivos que levaram à suspensão das atividades. Acho um absurdo, não pode fechar. Vai complicar um pouco mais a situação para o pessoal de Jales e região. A notícia do fechamento da agência da Receita Federal em Jales, noroeste paulista, pegou muita gente de surpresa. O Eduardo foi um deles. Ele teve parte do corpo paralisado depois de sofrer um acidente de trabalho. Com a suspensão das atividades, vai ficar mais difícil. Como que pode você deslocar? Onde pode receber uma pergunta ou um requerimento? Com o fechamento da agência, os moradores de Jales terão quatro opções. Viajar até Fernandópolis, que fica a 34 quilômetros de distância. Ou Votuporanga, Pereira Barreto e Arassatuba. Outras 24 agências também serão fechadas em todo o país. O Seu Américo já tem 87 anos e só neste mês foi até a Receita Federal dez vezes para resolver problemas referentes a impostos. Agora, ele não sabe o que vai fazer. Eu acho um absurdo, porque se já está aqui, não está aqui, pagando nossos direitos, por que precisa ir para fora? Porque me custa daqui a Arassatuba e normalmente a Receita não resolve no primeiro dia. Você toca a troco de entregar uma declaração. Nenhum representante da Receita Federal quis gravar entrevista. O órgão informou por meio de nota que a medida foi tomada, já que uma parte da verba repassada pelo governo federal foi cancelada. Por conta da polêmica do fechamento da agência da Receita, o Ministério Público Federal de Jales abriu um procedimento para apurar a suspensão das atividades. Segundo a Procuradoria da República, não foi apresentada nenhuma alternativa à população. Um dos direitos básicos do cidadão é o direito à informação, de ele ter informado onde ele é atendido, onde os serviços públicos que ele se utiliza, onde que é prestado. E de uma forma muito rápida, muito de surpresa, acabou pegando as pessoas de Jales e região, esse anúncio do fechamento da agência da Receita Federal. Ainda segundo o MPF, a Receita Federal deveria informar a população com clareza sobre o fechamento. Por isso, nos próximos dias vai apurar todos os fatores. Não há previsão para o fim da investigação. A gente está em fase de coleta de informações e como o fechamento está anunciado para o próximo dia 6 de julho, o Ministério Público está tratando o caso como prioritário e urgente. E após exauridas a fase de coleta de informações, serão tomadas as providências cabíveis.